Oi gente, eu sou a Mulherinha do Trânsito, tá de férias e hoje a gente tá aqui pra desmendar o mistério do pão. Vamos passar um requeijão, né, pra não descer. Segundo o protesto, é duas fatias pra dar o efeito. Então, esse equipamento avaliou o sopro dessa senhora em 0,12 miligramas, tá? A margem de erro é até 0,04. Acima de 0,5, é considerável que a pessoa está autorizada. Nós orientamos que quando o cidadão ou o condutor for dirigir seu veículo, ele esteja atento com os alimentos que estão ingerindo. Nós sabemos que bombons de limpo, pão, dentro de outros alimentos, não tem em sua composição álcool, né? E como foi demonstrado agora, nós tivemos um índice lá de 0,12 miligramas por litro, né, de ácido e dos pulmões. Segundo o protesto, esse pão não contém álcool. Vamos testá-lo. Conforme o segundo teste, esse segundo pão que foi cheio de teste na formidária ali, deu 0,0 na medição do ultrômetro. Então nós reforçamos, caso forem ingerir ou algum bebido ou algum alimento, estiverem em viagem, forem conduzir seus veículos, estejam atentos à composição do alimento. Oi, sumido! Tô te ligando porque eu comi dois pãezinhos. Não precisa ligar para o Waze e nem dirigir em jejum pela manhã. A gente tá aqui pra desvendar o mistério do pãozinho. Ontem eu comi duas fatias do pão e deu 0,12 miligramas. Hoje eu vou comer e dá um tempo de 3 minutos. O álcool presente no alimento, ele não é absorvido pelo pulmão. Então é só esperar 3 minutos e tá liberado pra dirigir. E pra sanar ainda mais as nossas dúvidas, a gente tá aqui com a Thaís. Ela é médica nutróloga e ela vai explicar como que o álcool se dá na composição desse alimento. O álcool, ele faz parte da composição do pão por dois motivos. O primeiro é pelo processo natural de fermentação do pão, que transforma o açúcar desse alimento em álcool. O segundo é porque algumas marcas adicionam o álcool como conservante. Porque o álcool, ele inibir o crescimento de bactérias e fungos, o que aumenta a vida útil desse produto. Tchau, tchau.